Em certas horas um chute na cara pode ser carinho Você não se assusta nem com uma arma apontada pra sua cara Isso acontece quando você tá com a peruca travada E desconhece totalmente a hora de parar e sossegar Acelera e freia Acelera e freia Acelera e freia O 11 e 13 vem descendo a leia O que a poeira levantava em arrumaça pra baixar Pensa e reflita, não adianta ficar nervoso Quando você se olha no espelho, Deus reconhece nem o seu rosto Isso acontece depois de você ter tido uma noite daquelas Mas agradece a Deus por não ter quebrado o pescoço Acelera e freia Acelera e freia Acelera e freia O 11 e 13 vem descendo a ladeira O que a poeira levantava em arrumaça pra baixar Acelera e freia Mas que caralho, por que nessa estufa tudo é tão caro Mas mesmo assim vou ter que dar de comer pra essa carcaça Vai ter saudade da comidinha regada lá de casa A dieta da estrada é chuleta com boleta de lava Acelera e freia Acelera e freia O 11 e 13 vem descendo a ladeira O que a poeira levantava em arrumaça pra baixar O que a poeira levantava em arrumaça pra baixar O que a poeira levantava em arrumaça pra baixar O que a poeira levantava em arrumaça pra baixar O que a poeira levantava em arrumaça pra baixar O que a poeira levantava em arrumaça pra baixar